E está quase na hora do show, nosso um nervosismo, uma emoção, todas prontas, olha que maravilhosas Preparadas para esse grande evento no Clube Monte Líbano, Jantar Arame em comemoração à independência do Líbano O salão está divino Agora é hora de conferir tudo, as coisas estão todas nos lugares? Véu, leque, tudo E sempre antes de nós entrarmos no palco, nós fazemos uma oração Para nós termos proteção e dar tudo certo Vamos lá então rezar para depois esperar a hora do grande show O salão está no palco, nós vamos lá 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 Agradeço a todos os familiares e convidados E eu peço carinosamente que o doutor Nadim E o meu diretor de assuntos libaneses Venha fazer uma foto conosco Desculpe o cansado Boa noite, muito obrigada Espero que tenham gostado desse maravilhoso Programa hoje Que o Gabinete de Dança fez para você Mestrando o make-off do show No jantar árabe do Clube Monte Líbano Fiquem com carinho Um grande beijo, até o próximo programa Fui, inscrever no canal E aí E aí E aí E aí E aí